Olá, amigos e amigas da Associação Regina Fide, meu nome é Odair Gutírez e esse é o programa Padre Pio. Hoje eu vou tratar de um assunto muito interessante, que servirá muito para nós compararmos o que é um santo, o que era o santo Padre Pio, e o que são certos teólogos da libertação do dia de hoje. Os teólogos da libertação sempre se dirigem às autoridades eclesiásticas, cardeais, bispos, papas, de uma forma totalmente irreverente, igualitária, tratando eles como se fossem um qualquer, como se, bom, na troca de correspondência do Frei Boff com o Papa Bento XVI, isso ficava claro, era uma barbaridade, por ocasião da excomunhão dele, e isso eles o fazem por causa do espírito profundamente revolucionário que eles têm, e igualitário, por onde todo mundo é igual. Se bobear, eles vão dizer que Jesus Cristo também é igual a Jesus Cristo, não era Deus. Mas essa é uma outra conversa sobre teologia da libertação, eu sei que vem muita matéria interessante por aí, que está sendo produzida, e quando sair a tempo nós vamos divulgar. Mas hoje nós vamos ver uma coisa maravilhosa, como é que o Padre Pio escrevia para um Papa. E eu tenho aqui uma carta do Padre Pio, escrita em 25 de julho de 1968, ou seja, ele ia falecer, julho, agosto, setembro, 25 de julho, exatamente dois meses, peraí, julho, agosto, dois meses antes de ele falecer, exatamente, dois meses antes de ele falecer. Mas olha só como ele tratava, quais eram as palavras, qual era o modo de ele falar com o Papa, etc. Então, em 25 de julho de 1968, o Papa Paulo VI, Ah, antes de mais nada, não deixe de compartilhar, se inscrever, se cadastrar quando estiver no Facebook, ou se inscrever quando estiver no YouTube e acionar o sininho, porque aí você, seu nome é incluído na missa da próxima quinta-feira. E os que já se cadastraram, bom, aí já foi, já tiveram sua missa, os que já se inscreveram também, mas esses também podem ter mais de 60 missas por ano. É só se tornarem filhos protegidos do Padre Pio, que está aqui embaixo, no link, no link de descrição do vídeo, o link para vocês, perdão, eu falei tudo atrapalhado, na descrição do vídeo, você encontra o link para você se inscrever com segurança como filho protegido do Padre Pio, e com isso ajudar esse apostolado, que a gente está tocando a todo vapor, com gripe, sem gripe, pneumonia, sem tempo, do jeito que pode, vamos tocando, o importante é nós falarmos do Padre Pio, é a gente compartilhar sobre o Padre Pio, e eu tenho recebido tantos e tantos comentários que me animam a fazer isso, que eu não tenho coragem de parar nunca. Ainda que não tivesse comentário nenhum, eu não pararia nunca, quer saber? Porque falar do Padre Pio faz bem primeiro para a minha alma, isso eu não vou negar, e eu tenho certeza que para muitos de vocês. Vamos lá, vocês vão me aguentando a minha tosse aí, mas é fim de pneumonia, espero. Em 25 de julho de 1968, o Papa Paulo VI publica a sua encíclica Humanevite, da vida humana, na qual sua santidade reafirma o ensinamento da Igreja sobre a dignidade da vida humana e a impossibilidade de se aceitar os métodos anticoncepcionais, pois fechar-se a vida é primeiramente fechar-se a Deus e sua divina providência. Aos que viveram ou estudaram esse período, sabem que foi extremamente conturbado. Não só as convulsões sociais, mas também membros da própria hierarquia da Igreja se rebelaram contra o Papa. Foi um horror, eu vivi essa parte, era muito novinho, evidentemente, tinha meus 14 anos, exatamente. Mas eu me lembro que lia muito sobre isso, etc., lia encíclica, e fiquei impressionado com certas... como havia reações na Europa contra o Papa, etc., uma coisa assim fantástica. Sendo que o Papa tinha feito a Humanevite, se eu não me engano, ela é uma encíclica na qual ele usa da infalibilidade papal, ou seja, quando o Papa ensina, ex-cátedra, ensina para toda a Igreja, em matérias de fé e moral, ele é infalível, e qualquer católico é obrigado a obedecer. Se o Papa falar de futebol, falar de um remédio bom para tosse, eu não sou obrigado a obedecer. E se ele falar sobre política, também não. Ou seja, é muito claro o ponto que o católico tem que obedecer. Mas a reverência ele deve ao Papa, independente de quem seja o Papa. Na Idade Média, por exemplo, ou na Baixa Idade Média, tiveram Papas horríveis. Na Renascença, Papas horríveis também. Mas nunca se perdia a reverência em relação ao cargo que ele ocupava. Bom, em vez da famigerada primavera conciliar, veio um rígido inverno, cujas consequências ainda vemos hoje. Teologia da libertação, que é uma barbaridade espalhada por toda a parte, com várias modalidades, modelos e formas. Crise vocacional, nunca apostatou tanto religioso, depois do concílio, mas saíram, largaram seus hábitos, suas batinas, etc. Foi tremendo. E uma irreverência para com Deus e sua liturgia. Isso vocês veem todo dia, principalmente quando a gente entra em igrejas que o padre é inventor de missa, né? Então aí o negócio fica sério. Bom, entretanto, em meio a todo esse clima de insurreição, Padre Pio resolve escrever ao Papa, para demonstrar todo o seu amor filial, e encorajando-o na defesa das verdades eternas. Olha só, um santo encorajando um Papa. Alguém diria, é muita pretensão. Não, ele era um santo. Foi Deus que mandou ele escrever. Se eu me encorajo quando alguém escreve um comentário no canal, assim, continua firme isso daí, né? Quanto mais um Papa recebeu uma carta de um santo, sobretudo que Paulo VI sabia da fama de santidade do Padre Pio. Poucos dias antes de sua morte, já bastante debilitado, Padre Pio dirige essa missiva ao doce Cristo na Terra. Santidade. Aproveitando-me da reunião de sua santidade com os padres capitulares, uno-me em espírito com meus irmãos, em espírito de fé, amor e obediência, à grandeza daquele a quem vós representais a Terra. Ofereço-me a respeitosa homenagem à vossa augusta pessoa, humildemente ajoelhando-me aos vossos pés. Essa é só a introdução. É ele honrando o destinatário da missiva dele, que era nada mais, nada menos do que o Papa. A Ordem dos Capuchinhos sempre esteve entre as primeiras em seu amor, fidelidade e reverência pela Santa Sé. Eu rezo ao Senhor que seus membros assim o permaneçam para sempre, continuando a sua tradição. Tradição de seriedade e a sese religiosa. Pobreza evangélica, fiel observância às regras e constituições, renovando-se em viver vigorosamente em espírito interior, sempre prontos ao menor gesto de sua santidade, a avançar para assistir à igreja e suas necessidades, sem titubear. Aqui nesse parágrafo, eu vejo aqui já uma previsão do que ia acontecer na igreja, de padres revoltados, contra a encíclica, querendo acabar com a tradição, etc. Então, como ele sabe que a Ordem dos Capuchinhos, naquela época, naqueles dias, estava tendo um capítulo, uma reunião com o Papa, ele então manda isso aqui, olha, que é uma verdadeira programa de vida para os capuchinhos. Então, vamos lá, ó. Eu rezo ao Senhor para que seus membros assim o permaneçam para sempre, continuando a sua tradição. Tradição de seriedade e a sese religiosa, pobreza evangélica, fiel observância às regras e constituições, renovando-se em viver vigorosamente e em espírito interior, sempre prontos ao menor gesto de sua santidade, a avançar para assistir à igreja em suas necessidades, sem titubear. Continua a carta. Sei que vosso coração sofre muito nesses dias, em decorrência dos acontecimentos na igreja. Foi nessa época, se eu não me engano, um pouquinho antes, que o Papa Paulo XVI disse que a fumaça de Satanás havia penetrado no seio da igreja. Quer dizer, que Satanás tinha entrado no seio da igreja, a fumaça dele já estava começando a destruir, querendo destruir a igreja. Em decorrência dos acontecimentos na igreja, pela paz do mundo, pelas grandes necessidades dos povos. Mas, acima de tudo, olha assim, ele está falando que o coração do Papa sofre, mas sofre, acima de tudo, pela falta de obediência de alguns mesmos católicos aos elevados ensinamentos que vós, assistido pelo Espírito Santo, portanto, era infalível, e em nome de Deus, nos tem desdado. Ele está falando da encíclica humana e vinte aqui, né? Eu vos ofereço sua santidade em minhas orações diárias e sofrimentos, a insignificante, mas sincera oferta do último de seus filhos, pedindo ao Senhor que vos conforte com sua graça para continuar o caminho direito, mesmo que muitas vezes dificultoso, em defesa daquelas verdades eternas que nunca poderão mudar com o tempo. Olha, isso aqui é ter um anúncio de um profeta para um Papa, né? É impressionante a coisa. Quer dizer, ele estimula o Papa a aguentar continuar pelo caminho direito, mesmo que seja dificultoso, em defesa daquelas verdades eternas que nunca poderão mudar com o tempo. As verdades eternas nunca poderão mudar com o tempo. Guarde essa frase que várias vezes vocês vão precisar delas para saber interpretar certas coisas. Em nome dos meus filhos espirituais e dos grupos de oração, eu agradeço a sua santidade pelas palavras claras e decisivas que proferiu na recente encíclica Humanevite. Às vezes a gente vê algumas autoridades aí que não se exprimem de forma clara, ainda é uma bagunça, o sujeito não sabe se pode fazer, se pode fazer, se aquilo é pecado, se não é pecado. Não, ele aqui está dizendo, eu agradeço a sua santidade pelas palavras claras e decisivas que proferiu na receita encíclica Humanevite. E eu reafirmo minha própria fé e minha incondicional obediência a vossas inspiradas orientações. Que Deus garanta triunfo à verdade e a paz seja concedida à sua igreja. Tranquilidade aos homens da terra e saúde e prosperidade à sua santidade para que quando as nuvens perturbadoras passarem que o reino do céu triunfe em todos os corações através das obras apostólicas do pastor supremo e todos os cristãos. Então, vocês viram como foi a entrada, né? Ele reverencia, etc. Agora nós vamos ver como é que é a despedida. Então, eu vou ler de novo a entrada. Eu vou ler de novo a entrada porque é muito interessante, ó. Sua santidade Aproveitando-me da reunião de sua santidade com os padres capitulares Uno-me em espírito com os meus irmãos e em espírito de fé, amor e obediência A grandeza daquele a quem vós representais na terra Ofereço minha respeitosa homenagem à vossa augusta pessoa Humildemente ajoelhando-me a vossos pés E olha como ele termina O último parágrafo É assim que um santo fala com uma autoridade fala com um papo fala com um bispo, um cardeal Não é lá a teologia da libertação, não Então, diz lá o Ratzinger Será o quê? Não Como fazem vários teólogos da libertação, né? Então, a última parágrafo Prostrado a vossos pés Eu peço-vos que me abençoe Meus irmãos em... Aqui eu li mal Prostrado a vossos pés Eu peço-vos que me abençoe Abençoe meus irmãos em religião Meus filhos espirituais Os grupos de oração Todos os doentes O Pai do Pio era especialmente tocado pela questão dos doentes Daí o hospital dele, né? Todos os doentes Que nós possamos cumprir fielmente As boas obras feitas em nome de Jesus E sob vossa proteção O mais humilde de vossos servos Padre Pio Capuchinho São Giovanni Rotondo Doze de setembro De mil novecentos e sessenta e oito Portanto A carta não foi na data que eu disse, não É doze de setembro Ele iria morrer No dia vinte e cinco Não No dia vinte e três de setembro De mil novecentos e sessenta e oito Meu Deus do céu Ele escreveu com onze dias É provável Que ele tenha falecido Antes do padre Antes do Papa Paulo VI Receber Essa carta E talvez tenha recebido essa carta Depois dele falecido, né? Que causa mais impacto ainda Causaria, eu pelo menos Ficaria impressionado A fonte disso é o Observatório Romano Na Dez de outubro de mil novecentos e sessenta e oito Na edição semanal em inglês O que dizer Disso a não ser como as coisas mudaram Não é? Como as coisas mudaram Como essa será Que alguns sacerdotes dito modernos Cantores, apresentadores Sei lá o que Infelizmente Eu nunca deixei de manifestar meu horror Por esse tipo de conduta Infelizmente Será que muitos sacerdotes saberiam Se dirigir ao Santo Padre Com essas fórmulas de reverência De respeito, etc? Ou de repente ele pede para alguém Redige para mim aí Porque eu não sei fazer, né? Porque essas coisas não se aprendem Na escola E talvez não se aprendam no seminário E se aprendem Amando Ao nosso Senhor Jesus Cristo Amando ao Papado Amando A hierarquia Que o nosso Senhor Jesus Cristo Estabeleceu na igreja Se a pessoa não tem esse amor Ela não vai Como é que alguém se dirige? Um marido se dirige à esposa Se ele não se dirige a ela com amor Ele não tem amor por ela Ele vai dizer assim Quando eu chegar em casa Ele faz isso, tal, 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 tal Eu quero que me arruma tal roupa Quero que você, não sei o que Não, ele vai se dirigir a ela Com fórmulas amorosas De respeito E é isso que eu queria Aproveitar para comentar com vocês aqui E sobretudo tendo na mão Essa belíssima carta do Padre Pio Que nos Que escreveu Onze dias antes da morte Ao Papa Paulo VI Sobre a importante encíclica Humanevit Que trata do controle da natalidade Que até hoje é muito contestada Inclusive por sacerdotes Bom, eu me despeço daqui Se você gostou do vídeo Não deixe de curtir Não deixe de dar o seu like E compartilhar E Até amanhã Deixo vocês agora Com a nossa Ave Maria Que nós rezamos por todos Os que estão inscritos Na nossa rede social E com a bênção do Padre Pio Pela sua própria voz Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Dio Onipotente Padre E Filho Espírito Santo Já pensou o seu nome E os seus pedidos Das graças Que mais necessita Poderem ser incluídos Em mais de 55 missas Por ano Isso mesmo Quem se inscreve No grupo Filhos Protegidos Do Padre Pio Tem todas essas missas De um valor infinito Por que esperar Para ter uma missa De sétimo dia Se você pode Todas as semanas Ter uma missa em vida Pedindo graças Que você precisa Naquele momento Lembre-se O demônio Vai fazer de tudo Para te impedir De se ligar Ao Santo Padre Pio Por isso Faça agora mesmo Sua inscrição No link da descrição Deste vídeo Você se surpreenderá Com os outros presentes Que receberá Fazendo parte Deste grupo Deste grupo Amém.